Tem horas que dá vontade de desaparecer, e se você fizesse uma oração para desaparecer, o que aconteceria? Olá, eu sou a Tati Siqueira, bem-vindos ao meu canal, e eu estou com esse livro maravilhoso que é lançamento da Socorro a Cioli, olha só, oração para desaparecer. E essa edição foi enviada pela TAG, pela TAG Curadoria, gente belíssima, tem tudo a ver com o que fala o livro. E ele veio dentro dessa luva aqui, maravilhosa, e também temos a revista. Então, oração para desaparecer. Gente, eu fiquei tão encantada com esse livro, que esse livro tem tantas camadas, ele é tão poético. Ele fala a história dos ressurretos. O que são os ressurretos? São pessoas que renascem numa outra terra, num outro tempo, num outro lugar, para retomar aquela sua vida. É meio que uma coisa de ressurreição mesmo, eles ressurgem em um outro lugar, em uma outra vida. Então, quando eles passam por um trauma, alguma coisa assim, eles vão renascer em outra vida, e vão ter aí uma nova chance para viver. A história conta a história da ressurreta aparecida. Ela aparece na cidade de Almofala, em Portugal. Em Portugal, existem mais ou menos seis aldeias, seis cidades aí, com esse nome de Almofala. Então, os personagens ficam um pouco confusos em qual Almofala essa ressurreta vai aparecer. E aí, ela aparece numa certa aldeia lá, e ela é resgatada aí pela Flórice e pelo Fernando. E essa cidade de Almofala, ela tem uma correspondente aqui no Brasil. Então, no Brasil também existe uma cidade chamada Almofala, que fica no Ceará, a 221 quilômetros de Fortaleza. E nessa cidade, existe um aldeamento do povo indígena Tremembé. Esse povo indígena, ele tem algumas crenças muito interessantes que vão permear no livro da Socorro. Os Tremembés, eles são um povo aí com uma forte tradição oral, conhecedora aí da caça, né? Das práticas agrícolas, né? E eles têm uma dança de roda tradicional chamada Torém, ou Torém, Torém, eu acho. Que misturam o antigo idioma Tremembé a vocábulos de origem tupi nas músicas. Olha que coisa super interessante, né? E eles também creem nos encantados e nas encantadas. Quem seria os encantados e as encantadas? É aquelas pessoas que elas se encantam e elas vão viver numa outra dimensão. Hum, muito interessante. E a gente vê a presença aí dos encantados permeando o livro. E aí, Aparecida, ela fica na cidade de Almofala e ela esquece completamente o seu passado. Como ela esquece completamente o seu passado, ela contrata um personagem aí que tem uma intertextualidade. É um personagem chamado Félix Ventura. E esse personagem, ele é um personagem do livro O Vendedor de Passados, do José Eduardo Agualuça. E na verdade, esse personagem, ele é contratado pra apagar a memória aí, colonizadora, e adquirir uma identidade branca. Olha só, só que como a nossa personagem, Aparecida, ela não tem passado, ela contrata ele pra escrever a sua história. Pessoal, eu preciso de um passado, eu preciso trabalhar, eu preciso seguir a vida, bota aí uma história pra mim, eu preciso desses documentos. E a Aparecida, ela começa a se envolver com o Jorge. Então, ela se apaixona aí pelo Jorge e ela fala, se vier as memórias, se não vier, eu vou seguir a minha vida aí com o Jorge. Então, ela se apaixona por ele, tem ali um grande romance com ele. Mas lá pelas tantas, ela começa a trazer de novo, aquelas memórias começam a aparecer. Depois de muito tempo, as memórias aparecem. E ela se lembra que ela viveu lá em Almofala, no Brasil. E ela volta até o Brasil pra resgatar essa história. E o que aconteceu com essa mulher? É aí que a coisa é muito, muito interessante, porque nós vamos ter como pano de fundo a igreja de Almofala. Nessa cidade, existem muitas dunas, né? Então, as dunas, elas são móveis. E no ano de 1712, 1758, aí, eles construíram uma igreja com inspiração barroca. E eles utilizavam ali materiais como os tijolos, né, búzios, argila e cal. Então, tava tudo misturado na construção dessa igreja. E ali tinha uma imagem muito interessante. A imagem de uma santa, né? Então, como tava vindo, assim, estava começando a soterrar aquela igreja, né? As autoridades eclesiásticas resolveram mudar, então, de lugar aquelas imagens. Resolveram construir outra igreja e levar aquelas imagens. Só que o povo tremembé, eles ficaram meio assim. Falam assim, não, a igreja é assim. A areia, ela é encantada também. Nós temos que respeitar. É ela que vai definir quem que vai ser revelado e quem é que vai se esconder. Se tá sendo soterrada, tem que soterrar com tudo que tá lá dentro. Então, houve um conflito aí entre o povo tremembé e a igreja. E teve uma mulher que roubou essas imagens aí, tentou roubar essas imagens. E ela acabou sendo identificada, né? E a coisa muito interessante é que no ano de 1940, essa igreja, ela reaparece. Porque lembra que eu falei que as dunas são móveis ali, né? Então, essa igreja que tava há 45 anos soterrada, ela começa a reaparecer. E vem também com um sentimento aí de reconhecimento territorial do povo tremembé. Então, em 1944, aquelas imagens lá que estavam na igreja, ela volta pra essa igreja. Em 1980, ela é tombada aí pelo patrimônio histórico. Muito bem. Então, quando a Cida aí volta pro Brasil, ela começa a descobrir aí os mistérios do seu passado. É muito interessante a gente ver essa jornada do que vai acontecer. E a gente vai descobrir também o nome real dessa personagem, a história real dessa personagem. A escrita é uma delícia, é uma coisa assim gostosa mesmo, né? Olha, um dos trechos, né? Ressurreto, eu sou isso? É como meu pai chamava. Pessoas que iam morrer, mas por um triz escaparam e voltaram a vida em outro lugar. Eu grifei esse livro um tanto assim, ó. Porque era cada coisa que eu falava assim, meu Deus, que coisa linda! É muito, muito lindo e esse livro já ganhou, já foi comprado os direitos aí pra se tornar filme. Porque o outro livro dela, A Cabeça do Santo, também vai virar filme. Então, eu recomendo que você leia antes do filme, porque a gente sabe, né, gente? Que o livro é sempre infinitamente melhor do que o filme. Espero que seja um filme belíssimo, né? Mas o livro, ó, já tá aqui no meu coração. É muito, muito lindo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um curtir, se inscreva no meu canal e compartilha a boa nova. Um beijo!